Meu bebê, não para de crescer Esse tempo vai passar O que será que vai ficar? E quando eu perceber Quando menos esperar Ele vai sair daqui Pra morar em outro lugar Eu sei que eu posso estar mais perto do meu filho Não quero me arrepender Pelo que eu não fiz por você Não quero me arrepender Por não ver você crescer Eu vou estar ao seu lado Acompanhar cada passo do seu caminho Não quero me arrepender Acompanhar cada passo do seu caminho